Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi divulgado o calendário para saque das contas inativas do FGTS. 30 milhões de trabalhadores vão ser contemplados com a liberação de 49 milhões de contas inativas. O presidente Michel Temer destacou que esses recursos vão permitir um aquecimento na economia. Tem direito ao saque trabalhadores com contas inativas com contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Contas inativas são aquelas que não receberam mais depósitos depois que o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa. De acordo com o cronograma divulgado pela Caixa, o pagamento leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Recebem, desde março, os nascidos em janeiro e fevereiro. Desde abril, quem faz aniversário nos meses de março, abril e maio. Os nascidos em junho, julho e agosto vão receber em 12 de maio. Quem nasceu em setembro, outubro e novembro vai receber em 16 de junho. E recebe em 14 de julho, quem faz aniversário em dezembro. A Caixa Econômica Federal criou uma página na internet para dar informações aos trabalhadores. O banco também colocou à disposição um número de telefone para informações. Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, todas as agências da Caixa vão abrir mais cedo. Estão previstos ainda atendimentos em um sábado de cada mês. A Caixa também no próximo sábado, no dia 18, irá abrir as suas agências em 1.891 lugares em todo o Brasil. Para que, das nove da manhã até as 15 horas da tarde, possa atender os trabalhadores que, eventualmente, não puderem ir durante o dia de semana. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que a medida permite o trabalhador escolher o que fazer com o dinheiro. O presidente Michel Temer lembrou que o prazo termina em julho e que os saques vão permitir um aquecimento da economia. O saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não só injetaria recursos na economia, como traria, de alguma maneira, uma certa tranquilidade social. O fato é que quem deixar de fazê-lo, embora aniversariando em tempo anterior, poderá fazê-lo até o dia 31 de julho. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, participou hoje, aqui em Brasília, da abertura da reunião de dois grupos de trabalho do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. As discussões são para desburocratizar e modernizar o Estado. O ministro disse que as recomendações dos conselheiros serão apresentadas ao presidente Michel Temer no mês que vem. O governo quer desburocratizar, simplificar as ações do governo. O conselhão também quer. O governo quer avançar na questão educacional. O conselho também quer. Então, os conselheiros têm alta qualificação e seguramente trajam grandes contribuições para o governo nesses projetos que o governo acalenta. Nós teremos uma nova reunião do conselho no início de março e aí é quando o conselho irá apresentar ao presidente formalmente o trabalho destes grupos de trabalho. O Ministério da Saúde vai transferir quase R$ 7,5 milhões para regiões afetadas com aumento de casos de febre amarela em Minas Gerais. Os recursos serão para o atendimento aos pacientes diagnosticados ou com suspeita da doença. Além disso, o Ministério da Saúde vai repassar R$ 40 milhões às cidades que mais registraram casos de febre amarela no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Até esta terça-feira, 234 casos de febre amarela foram confirmados no país. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto, porque daqui a pouco o presidente Michel Temer anuncia a liberação de milho dos estoques do governo para a venda a produtores e agroindústrias de pequeno porte do Nordeste. A repórter Mara Kenup vai acompanhar este evento e traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Todos os preparativos estão sendo feitos aqui no Palácio do Planalto para que daqui a pouco, às 11h30, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de anúncio de liberação de milho dos estoques do governo para a venda a criadores e agroindústrias de pequeno porte do Nordeste. Bom, a liberação do milho estocado vai ajudar a abastecer o Nordeste, que sofre aí com uma seca prolongada. A medida atende à necessidade de mais milho no mercado nordestino para os setores suínos e de aves. Essa liberação de milho vai dar uma melhorada aí nos preços das carnes e, é claro, reativar a cadeia produtiva de suínos e aves. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara, obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.